Ela me disse que tá tudo bem Que já faz tempo que ela pensa em mim Eu mal cheguei e você já me viu Eu te olhei e você já sorriu Meiga abusado, sabe Daquele jeitinho que cê não liga mais pra nada Ela não te chama Ela só te olha e tu já sabe o fim da trama Sabe, não te engana Ela faz o jogo, não é mais uma, não tá cama Sempre é parada É da correria, ela que guarda a quadrada Só perde a postura pra mim Te ganho fácil Tu esquece dessa marra nos meus braços Se fosse o filme mais de cento eu me indicado Já disse que ela perde pra mim Eu tô com ela, ela sabe, sem caô De todos os perdidos que ela deu Somente eu, ela chama de amor Mesmo estando longe Eu te sinto aqui tão perto Passa as horas, pego um voo Penso nela no trajeto Sabe bem que vale a pena Eu já cheguei sem demora Sempre perco a minha postura Com o jeitinho que cê rebola Ela mexendo me assusta Os seus traços eu decoro Ela sempre me procura Quer deitar só no meu colo Cê disse que gosta muito Mas que sabe do meu jeito Nunca sai da minha cabeça Tá sempre no pensamento Pensamento Ela me disse Ela me disse Ela me disse que tá tudo bem Que já faz tempo que ela pensa em mim Eu mal cheguei e você já me viu Eu te olhei e você já sorriu Eu me dia Eu te amo